Esse cara aqui, ele é militar da ativa, anda armado e tá no gabinete de segurança institucional, que é a área do governo que sabe como funciona toda a segurança do presidente, é a responsável pela segurança do presidente. Ele sabe o que o presidente tem de defesa à disposição, ele sabe quais são os flancos onde dá pra atacar, ele sabe quais são as áreas vulneráveis onde dá pra atacar. É como se a gente chegasse e pensa, faz essa comparação, irmão ou irmã, faz essa comparação, porque é a mesma comparação. Você tem o seu sistema de computador na tua empresa, na tua loja, e tem ali o cara que cuida de TI, e é o cara que sabe as senhas todas, é o cara que sabe a hora que tu entra, a hora que tu sai, é o cara que sabe por onde tu acessa, onde é que tem as coisas, é o cara que sabe toda a questão da segurança. E esse cara chega e grava uma declaração falando o seguinte, olha só, quando tiver no próximo turno, a gente vai invadir, vai tirar dinheiro, vai roubar dinheiro, vai derrubar o sistema, aí o cara vai pra ferrou, o cara sabe as fragilidades todas do sistema, esse cara sabe as fragilidades, ele trabalha no GSI, e o cara que tá ali como um militar, ele não trabalha no GSI, sei lá, fazendo arrumação, limpeza, logística, não, ele é um militar da ativa, entendeu? Então agora, pô, se as pessoas não entendem a gravidade desse negócio, aí, enfim, aí é brincar com, é literalmente brincar com a morte, né?